Olá, tudo bem? Estou aqui no meu centro de treinamento em Belo Horizonte, terminando hoje a turma noturna do mês de novembro. E estamos todos muito satisfeitos com a performance e todos agora já sabem falar melhor. Temos aqui o representante da turma que vai nos falar, Gilson, o que todos aprenderam. Obrigado, professor Rodrigo, pela palavra. Eu só tenho a agradecer ao professor Rodrigo e a toda essa turma que colaborou para que eu pudesse falar melhor. Hoje eu estou totalmente satisfeito com o meu aprendizado e eu indico a todos que quiserem ter uma melhor comunicação. Vai fazer uma incrível diferença na vida de vocês. Beleza. Obrigado, Gilson. Pessoal, valeu ou não valeu? Valeu. Isso aí. Muito obrigado pela confiança. Valeu. Venha você também aprender a falar melhor.